Fala, meus amigos e minhas amigas. O portal UOL trouxe uma matéria interessantíssima e bastante reveladora sobre as contradições do ex-presidente Bolsonaro no caso das joias e desses presentes valiosos que eram vendidos nos Estados Unidos. É um escândalo grande que pode levá-lo à cadeia. A manchete do UOL é a seguinte. Não pedi nem recebi quatro contradições de Bolsonaro no caso das joias. Quatro contradições que ele terá de explicar à Polícia Federal. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você. Portal Clique Política, canal Portal Clique Política. Vamos aqui. Olha, a matéria cita essas quatro contradições que, com certeza, a Polícia Federal vai tentar pegar o Bolsonaro no depoimento. Ou vai tentar extrair dele todas as informações, mesmo que ele minta a PF, obviamente. Vejam, se a imprensa consegue compreender as contradições, e o povo brasileiro também, quanto mais investigadores especializados que sabem quando a pessoa está mentindo. Vejam, uma das frases de Bolsonaro. Não pedi nem recebi. Após a revelação de que o governo Bolsonaro tentou trazer para o Brasil, de forma ilegal, um conjunto de colar e brincos, avaliado em 3 milhões de euros, o ex-presidente disse à CNN que não pediu nem recebeu qualquer presente. Foi logo quando o escândalo explodiu. As joias estavam com o assessor do ministro de Bolsonaro e foram retidas pela Polícia Federal, lá na alfândega, enfim, todo aquele caso, né? Quatro dias depois de dizer que não recebeu nenhum presente, Bolsonaro confirmou ter recebido outro pacote de joias. Vejam, primeiro ele disse que não recebi nada, não pedi nada. Depois ele disse que recebeu um outro estojo. A primeira contradição é essa. A primeira mentira do Bolsonaro é essa. Ele confirmou ter recebido outro pacote de joias. Um estojo com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um rosário islâmico. Outra frase dita pelo Bolsonaro. Estou sendo acusado de um presente que não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Frase dita por Bolsonaro no dia 4 de março de 2023. Então, primeiro ele diz nem recebi nem pedi, depois ele diz que recebeu um outro estojo com esses artigos que citei. Vamos aqui pra outra contradição. Devolução das joias. Logo após o caso do colar e dos brincos vir à tona, o Tribunal de Contas da União determinou que o segundo pacote, esse que o Bolsonaro revelou, né, fosse devolvido à presidência. Eu acredito que foi uma decisão do ministro Bruno Dantas, do TCU. Antes disso, a defesa do ex-presidente já havia se oferecido para devolução, dizendo que Bolsonaro, em momento algum, pretendeu locupletar-se, ou ter para si, bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. A defesa disse à época, quando o TCU mandou que ele devolvesse. Só que, o que aconteceu? Vejam, foi descoberto que esses artigos já haviam sido vendidos. É a segunda contradição. Já haviam sido vendidos. A Polícia Federal descobriu. E fizeram uma mega operação para reaver esses artigos de luxo. Entrou na jogada o Frederico Wessef, entrou na jogada o Mauro Cid, entrou na jogada o Mauro Cid e pá, enfim, toda aquela turma que vocês já sabem. Então, a segunda contradição. A segunda mentira do Bolsonaro. A terceira. Nada foi escondido. Em março, quando regressou ao Brasil, após um período nos Estados Unidos, Bolsonaro disse que os presentes não estavam escondidos. Aqui abro aspas. Se houvesse má fé por parte de alguém, não que não teria sido cadastrado nos arquivos brasileiros, disse o presidente no aeroporto em Orlando. Não sei por que esse escândalo todo, vamos em frente, nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido, ninguém vendeu nada. Acho que a questão desses três pacotes de joias está resolvido. Se eu tivesse pegado escondido, ninguém teria conhecimento. Ninguém vendeu nada. Isso foi dito pelo Bolsonaro. Ninguém vendeu nada. Terceira contradição. Foi descoberto que tudo era vendido. Até escultura. Falou-se até numa mala do irmão da Michelle de um barco de ouro com diamantes. Roubo. Corrupção. É um escândalo. Em abril, Bolsonaro disse à Polícia Federal que soube das joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Olha só, outra mentira esfarrapada. Que soube das joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos apenas em dezembro de 2022, 14 meses depois do ocorrido. O ex-presidente afirmou ainda que naquele mês buscou informações sobre o caso para evitar um constrangimento internacional, o tal vexame diplomático. Isso já foi dito pelo Bolsonaro. Não tem como ele voltar atrás. Mas o que é que acontece? Olha essa contradição. Houve tentativas do gabinete presidencial de reaver as joias antes de dezembro de 2022. Ele disse, eu soube apenas em dezembro de 2022, mas o gabinete estava tentando pegar elas antes disso. Portanto, mais uma mentira. Eu estou falando de palavras ditas pelo Bolsonaro que ele não tem mais como voltar atrás. Quem revelou que eles estavam tentando pegar essas joias muito antes de dezembro de 2022 foi o jornal O Estado de São Paulo. O governo teria buscado ao menos oito vezes convencer os funcionários da alfândega a liberarem os pacotes. Oito vezes. Estão compreendendo o tamanho do escândalo? As mentiras de Bolsonaro? Está acabado, amigo. Não tem pra onde correr. Mentiu e mentiu muito. Mas a PF já estava na cola, no radar e estava vendo tudo. Quero ver agora ele explicar essas mentiras. Forte abraço a todos vocês. E a luta continua.